Meu Deus, que esta letra sirva de conselho para muito homem que não tem calma, inclusive a mim mesmo. O João era um pobre rapaz, certo dia uma moça ele viu, gostou dela, ela gostou também. E na igreja pra sempre se uniu, com um mês de casado João, resolveu pelo mundo sair, abraçado na esposa chorando, disse a ela meu bem vou partir, meu amor vou partir. Pelo mundo em busca de riqueza, amo tanto minha esposa, não suporto lhe ver na pobreza, sem poder atacar. Pobre esposa chorava profundo, vai meu bem, eu te espero, e o João saiu pelo mundo. O João, ninguém mais soube dele, muitos meses no mundo viajou. E na casa de um alemão, certo dia ele ali se empregou, completou vinte anos de casa, com o patrão sem as contas acertar. Até os filhos do próprio patrão, trabalhando ajudou a criar, vinte anos, hoje faz, que eu deixei minha linda senhora. Meu patrão, passa as contas, dê-me paga e amanhã vou embora. Vinte anos de vivência, a família chorava e o patrão, vê se queres um conselho, ou então eu te pago, João. O João toda noite pensou, se aceitava o conselho ou dinheiro, resolveu aceitar o conselho, e ouviu seu patrão companheiro. O patrão deu um lote de gado, e um cavalo ensilhado também, o conselho tu pense três vezes, se tiveres que matar alguém. Uma bolsa de ouro e prata, ao João ele deu de presente, pela estrada retornava. O João, vinte anos ausente, ao chegarem na casinha, pela fresta da porta ele olhou, viu a esposa, já grisalha, viu que um padre o seu rosto beijou. O João, seu revólver sacou, deu um soco, a porta foi ao chão, quando ia apertar o gatilho, lembrou o conselho do patrão. Enquanto pensava três vezes, a esposa lhe reconheceu, abraçada ao pescoço do João, chamou o padre que nada entendeu. O João, o João, ao partir, não sabia que ela esperava, com seu filho, que pra padre, este ano o mocinho estudava. A esposa abraçava, o marido contra o coração, puxou o padre contra os dois, este padre é teu filho, João.